Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco, o traje é te fazer amor Versão brasileira No sertão, esconde o cor, olha bandido dizendo Não para, não para, o geleto Olha a manhoso pedindo pra mim, tá pegado, cara Eu, tô com saudade de vida, chalou, e a rede de Elibir, e a rede de Elibir O que é ligado, o que é joado, sabe o joio que tem Lá pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Chico, boca, chico, boca, chamada, senhora O que é ligado, o que é ligado, o que é joio que tem Lá pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E a rede de bebida, de bebida Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Flota aqui no meu barraco, traje é te fazer amor Olha bandido dizendo, não para, não para No janeiro, olha manhoso pedindo pra mim Eu, tô com saudade de bebida, de bebida E a rede de bebida, de bebida E a rede de bebida E a rede de bebida E a rede de bebida